Tenta na pica Tal do tal do tal do TBT Fica de mel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Hoje você fode com a tropa do fiel Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o BX, com medo de xoxota 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 Fica de mel Tal do TBT Fica de mel Hoje você fode com a tropa do fiel 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 Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos Você vem pra Lagoinha, senta pros irmãozinhos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o BX, com medo de xoxota Fazer o BX, com medo de xoxota Besmexota de besmexota de besmexota de bet-bet Besmexota de besmexota de bet-bet Besmexota de bet-bet Presmexota de besmexota de betЧ Desemprebado por chat Obrigado.